Bom, pessoal, está aparecendo aí o slide de fluxo gênico. Só precisa estar aqui perto. Beleza, então, pessoal, agora a gente vai, então, discutir o último mecanismo evolutivo, que é o fluxo gênico. Vocês vão perceber que de todos os mecanismos evolutivos esse é o mais tranquilo de entender e de discutir. E aí eu vou contar, primeiro, definir para vocês o que é fluxo gênico. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma questão em relação ao fluxo, tá? A terminologia. Dependendo de qual livro vocês utilizem para estudar, o autor pode utilizar o termo migração ao invés do termo fluxo gênico. A gente precisa fazer algumas considerações em relação a essa questão da terminologia, porque o fluxo gênico pressupõe, além da migração dos indivíduos ao longo da paisagem geográfica, a transferência de genes, né, de uma população para outra, para a geração seguinte, né? Então, essa ideia do intercâmbio genético, ela é mais clara, né, dentro de uma contextualização, de uma conceitualização de fluxo gênico do que de migração. Mas vocês podem encontrar aí, não é muito raro, tá? A gente pode encontrar um termo migração para, ao invés do termo fluxo gênico, principalmente quando o autor, né, ele é um ecólogo ou um zoólogo, certo? Mas o conceito, né, de fluxo gênico, ele envolve o movimento de genes entre populações. E é uma fonte muito importante de variação genética, não porque ela origina a variabilidade, mas porque ela leva a variabilidade nova de uma população para a outra, certo? Tem os impactos evolutivos, né, do fluxo gênico são... Inclui, por exemplo, a homogeneização das frequências gênicas entre populações, e é importante vocês entenderem isso, né? Quando, né, um gene que surge aqui, ele é levado por fluxo gênico para cá, então você tem aqui a população azul e a população vermelha, né? Quando um gene é levado da população azul para a população vermelha, vejam que as duas populações, elas vão ter composições genéticas similares, certo? Então, o que acontece é que a variabilidade genética entre as populações, a variação entre as populações, ela tende a se homogenizar ou diminuir, a variação entre as populações. Só que dentro das populações, a variabilidade aumenta. Por quê? Porque aqui tem um gene novo que vem para cá, então essa população passa a ter esse gene a mais. Só que quando eu comparo uma população com a outra, eu vou perceber que a diferença genética entre elas é pequena. Então a variação entre as populações, ela tende a diminuir. E isso é uma forma de evitar ou minimizar o processo de especiação. Então quando populações, elas apresentam fluxo gênico entre si, significa que a especiação é menos provável de ocorrer, certo? Obviamente, quando a gente pensa em fluxo gênico, a gente não pode descartar também que simultâneo ao fluxo gênico, processos como deriva genética e seleção natural pode também interferir. Então mesmo tendo fluxo, pode ocorrer que determinado gene não se mantenha na população por eventos de seleção por deriva. Então, por exemplo, vem um indivíduo portador de um gene daqui dessa população para essa. Só que esse indivíduo, por acaso, ele é soterrado. Então ele morre. Por deriva genética, então, essa característica não passa por intercâmbio. Ou essa característica aqui não é adaptativa no contexto da população vermelha. Então também acaba sendo eliminado, só que por seleção. Certo? Então quando a gente pensa em fluxo gênico, a gente também tem que pensar que simultâneo ao fluxo, eventos estocásticos de deriva genética podem interferir nesse fluxo. E mecanismos de seleção natural que podem produzir efeito gargalo, por exemplo, nas populações, também podem interferir. Certo? Outra coisa também importante, esses processos de extinção, de genes e recolonização, então o gene vermelho é extinto, só que pode vir recolonizar. Então essa taxa de extinção do gene e recolonização de indivíduos portadores do gene também são importantes a ser consideradas quando a gente avalia o efeito do fluxo gênico. E aí, do ponto de vista prático, é possível a gente estimar quanto de fluxo gênico duas populações podem estar vivenciando ao longo da sua história evolutiva. Certo? E aí é possível a gente fazer isso utilizando tanto métodos diretos de avaliação de fluxo gênico quanto métodos indiretos. Os métodos diretos, um deles, por exemplo, é o método de marcação-recaptura, na qual indivíduos são marcados e depois eles são recapturados para saber até onde eles chegaram. Então, um exemplo disso é o trabalho do Blair de 60, no qual ele capturou lagartos dessa espécie, Selaporos oliváceos, marcou esses lagartos e aí ele constatou que esses lagartos são capazes de se deslocar na paisagem geográfica por até 10 hectares, e que essa área, né, deslocamento é composta entre 225 a 270 indivíduos e que fêmeas, né, que assim, a população, né, ela ocupa 10 hectares, que esses 10 hectares são ocupados por entre 225 e 270 indivíduos e que machos, né, se deslocam nesse espaço 78 metros, mais ou menos, e fêmeas deslocam 78 mais 29 metros. Então, fêmeas se deslocam um pouco mais do que machos, né. Uma outra forma de marcar é utilizar, por exemplo, indivíduos geneticamente modificados, isso não é mais recomendado fazer, mas nos anos 40, 50, isso não tinha nenhuma ideia, né, de biossegurança e tudo mais. E aí, o Dobijansky-Wright, que são dois, assim, pesquisadores importantíssimos, eles estão relacionados, né, à proposição de sintética evolutiva, eles introduziram, né, na população 4.800 indivíduos, né, de hidrosófila piscada escura, piscada escura, portadores de uma mutação que atribui cor laranja para os olhos, e aí eles conseguiram, né, ao coletar, encontrar esses indivíduos a cerca de 250 metros da área que eles foram soltos. Então, indicando que esse espaço de migração, né, para a drosófila piscada escura compreende mais ou menos 250 metros. Isso pensando em uma geração só, tá, gente, porque aí você tem que imaginar que para cada geração esse deslocamento é de mais ou menos 250 metros, mas que gerações podem se deslocar mais do que isso. Certo? Certo. E, de fato, tem um outro estudo com drosófila piscada escura também, que as drosófila marcadas elas foram soltas, né, e elas foram encontradas milhares de quilômetros distantes do local. Elas foram soltas em áreas de deserto e aí se encontrava as moscas com a mutação, né, que foi introduzida em áreas de oásis a quilômetros, né, milhares de quilômetros da origem. Certo? Então é possível até uma migração maior, mas a gente tem que pensar que quem vai chegar não foi o indivíduo que foi solto, mas as gerações futuras que vão carrear, né, o alelo para a mutação. Hoje em dia não se faz mais isso, tá, gente? Isso introduz indivíduos mutados na população, porque isso interfere nas populações em geral, tá? Mas métodos de marcação e recaptura também são feitos. O que é mais feito, na verdade, hoje, para fluxo gênico é método indireto, tá, de avaliação. O método indireto ele é baseado, né, naquela fórmula, lembra do que a gente viu na fórmula do tamanho efetivo, que a gente calculava o tamanho efetivo a partir da avaliação da frequência? A gente viu isso na aula da semana passada. A gente pode avaliar também a partir das frequências alérgicas, né, de determinado loco gênico, ou de vários locos gênicos, e aí a gente pode calcular um índice chamado FST, e aí a partir desse FST é possível que a gente chegue ao número de imigrantes, tá? Então, FST é uma medida de fluxo gênico. Quanto menor é o valor do FST, significa que as populações são mais parecidas geneticamente. Se as populações são parecidas geneticamente, significa que o fluxo gênico é muito alto, certo? Então, se a gente analisar aqui, vejam que a figura aqui da esquerda apresenta dois locos, né, o ADH e o LDH1 para esse roedor aqui. Então, o gráfico de PITs, a parte da esquerda, representa, né, a frequência dos alelos da ADH e do gráfico da direita do LDH1. Então, vejam que diferentes populações desse roedor na costa oeste dos Estados Unidos apresentam frequências alélicas variadas, né, e a partir disso é possível calcular o valor do FST e aí a tabela aqui do lado, né, do lado direito traz essa informação. Então, por exemplo, para o ADA é 0.01.68, o valor do FST, para o GDH 0,0588 e assim por diante, né. E é possível a partir de toda essa variação calcular o valor médio das variações, né, desse índice, né, de diferenciação genética. E aí vejam, né, quanto menor o valor do FST, maior é o número de imigrantes, indicando que populações que apresentam baixo, né, FST, elas apresentam uma alta taxa de fluxo gênero. Certo? Então, é uma forma de indireto muito usado, tá? A gente pode fazer isso com frequências alérgicas, sequência de DNA, sequência de RNA e aí é possível calcular quanto, né, de fluxo gênero que populações podem experienciar a partir dessa informação. Então, não preciso marcar o indivíduo, soltar ele na natureza e depois recapturar para ver até onde ele foi. Então, eu posso calcular a partir, né, dessas comparações entre as genéticas, né, entre as populações, quanto de fluxo essas populações podem estar experienciando. Certo? E aí, para a gente encerrar, né, a discussão de fluxo gênero, que eu falei para vocês que era bem rapidinho, né, a gente pode imaginar que ao longo da paisagem geográfica, os indivíduos, né, eles podem migrar de uma população para outra segundo vários padrões, né, que a gente chama de modelos. E aí, para o fluxo gênero, a gente pode identificar pelo menos quatro modelos. O modelo continente ilha, o modelo de alpondras, o modelo de isolamento pela distância e o modelo de ilhas. Então, basicamente, o modelo continente ilha, aí só uma questão, tá? Quanto maior o tamanho da circunferência, maior o número de indivíduos que compõem a população. Cada circunferência equivale a uma população, tá? E o tamanho da circunferência, ela é proporcional ao número de indivíduos que compõem aquela população. As linhas, né, as setas indicam a direção do fluxo gênero. Então, no modelo continente ilha, existe uma população muito grande, né, que tem muitos indivíduos, e uma ou várias populações menores no entorno. Então, vejam que, como a população é maior, a probabilidade de haver, né, migração da população continente para a ilha é maior do que da ilha para o continente. Então, há uma tendência das populações, elas se tornarem mais ou menos homogêneas, principalmente em virtude da migração de indivíduos que existem, né, nessa população maior, que a gente chama de população continente. No modelo de alpondras, né, as populações, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, só que elas se organizam ao longo do espaço geográfico mais ou menos separadas. Então, por exemplo, quando a gente analisa essas populações aqui, então, veja, essa população que está no canto superior diagonal esquerdo, né, ela está distante, ela está próxima de todas as populações aqui, né, que estão aqui logo do lado dela, mas ela está distante dessa população que está no canto inferior direito, certo? Então, há uma taxa maior de fluxo, né, entre aquelas populações que estão mais próximas e uma taxa menor entre populações mais distantes. Dependendo da distância, né, que essas populações podem estar, pode haver não mais o fluxo gênico entre elas e isso produz uma conformação populacional, né, em relação ao fluxo, que é chamado de isolamento pela distância. Então, as populações, então, assim, o preto significa a área de ocorrência da população, o pontilhado significa a área que os indivíduos conseguem migrar. Então, veja que cada população está tão distante uma da outra que está para além da área que os indivíduos conseguem se deslocar ao longo do espaço. Então, não há mais fluxo gênico, tá? Então, é uma tendência dessas populações aqui, elas, ao longo do tempo, né, e acúmulo de mutações, pode ser que haja, que origine, né, mutações que levem ao isolamento deprodutivo e aí novas espécies vão surgir. E o modelo de ilhas, no qual todas as populações, elas realizam fluxo gênico entre si, com uma taxa mais ou menos igual, e esse modelo também é chamado de metapopulação. Então, metapopulação, na verdade, é uma população grande, que ela é dividida em subpopulações, todas elas capazes de trocar, de trocar fluxo gênico entre si, né? Então, você tem, na verdade, a manutenção, né, da variação genética entre todas essas populações, apesar de elas, aparentemente, serem populações isoladas. Na verdade, elas todas têm, estão comunicadas, como se a população maior, ela se dividisse em pequenos grupamentos, né, ao longo do espaço geográfico. Certo? E aí, pessoal, a parte de fluxo gênico era isso. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não. certinho? Nenhuma dúvida? Bom, pessoal, o que eu estava previsto para discutir com vocês a respeito do módulo 3, né, a atividade 5, era isso. Certo? Semana que vem, não tem a atividade 5, mas a gente retorna dia 13 de janeiro. E aí, então, eu gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal, um pouquinho antecipado, né, uma boa passagem de ano, que tudo dê certo, e que vocês voltem assim, que vocês realizem todas as atividades do módulo 3 bonitinho, e que vocês retornem com bastante energia para o nosso encontro no ano que vem. Tá bom? Nossa, quase está super longe, né, gente? Então, por hoje era isso. E se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma consideração, podem fazer. em relação ao seminário, pessoal, vocês leram os artigos, começaram a ler, estão com alguma dúvida? Beleza. Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? A gente vai ficar distante da atividade síncrona, mas a gente pode ir conversando por lá, tá? Eu só peço que vocês não deixem tudo para a última hora, que aí vocês podem se complicar um pouco. Certo? Então, pessoal, beleza, era isso. Um abraço para vocês, tudo de bom, e até 2021, com ou sem COVID, com ou sem isolamento. Tchau. 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 Tchau.